Todos os poetas falam nas mães prediletas Mas nós poetas temos sentimentos iguais Sobre mãe, quanto mais a gente escreve É que se deve escrever e cantar mais Mãe, a pastora que apacenta seu rebanho É sem tamanho o amor que uma mãe sente Ninguém distinga seu amor por filho ou filha Chora e se humilha e padece eternamente Se por acaso a sua filha está perdida A mãe querida de contar ao pai tem medo Por mais errada que a sua filha esteja A mãe beija e oculta seu segredo Se o pai pergunta por que a filha está triste A mãe insiste a pergunta que ele faz Sabe e não conta para não causar a pronta Guarda e não conta para não vê-la sofrer mais Se a filha casa não dá certo com quem casa Volta para não vê-la sofrer mais Volta pra casa e conta tudo a mamãezinha Irmão em jeito e esposo deixa o pai descara E amanhã para com o mesmo amor que tinha Se tem um filho que ainda está solteiro Se tem um filho que ainda está solteiro Se tem um filho que ainda está solteiro A mãe espera que dê sono no marido Tira escondido e dá o filho pra gastar Essa canção eu dedico a todas as mães Que são irmãs que são irmãs no sofrimento e na prece É tanto amor que ninguém sabe entender Não há quem dê o valor que a mãe merece É tanto amor que ninguém sabe entender Não há quem dê o valor que a mãe merece Bons poetas escreveram doce canções maternais Veja a fonte do assunto já esgotada demais Mas contudo ainda vou falar sobre a mãe querida Você é lá a origem dos dias da minha vida Nove meses em gestação a mãe passa padecendo Pelo filho paqueado ela trabalha sofrendo Pensando que o filho de atira lá da prisão Tem muitos que ainda pagam carinho com ingratidão Não há tesouro que pague carinho de mãe é fiel É vivo como esperança é mais doce do que mel É alto como as estrelas mais fundo do que o mar Pela e do filho ou da filha que tem mamãe no celular Tem filho que deixa a mãe por amor uma mulher Da mulher ele precisa e às vezes ela nem lhe quer Por qualquer coisa ele odeia Destrói o seu próprio lar Quem a mulher não perdoa E mamãe sabe perdoar Se o filho é convocado pra defender sua terra A mãe trajo de homem entra com ele na guerra Pra ela fugir da luta não existe o empecilho Filho morre pela pátria e a mãe morre pelo filho Vai esta mensagem feita para as mães que entenderam Parabéns a questão viva pra esses pais que já morreram A minha mamãe é morta Está rogando a Deus por mim Que por rir que o filho seja amor demais não tem fim A minha mamãe é morta Está rogando a Deus por mim Que por rir que o filho seja amor demais não tem fim Nossa primeira palestra foi uma simplicidade Eu confirmei tuas juras te dediquei lealdade Até que ficamos vítimas do amor sem liberdade Nós temos perseguidores pessimistas e desumanos Maltrato, fuxico, inveja, mentiras e desenhanos Mas por covardes que haja não desmancham nossos planos Serei teu doce viver Que perfeito será minha existência Se parto te deixo triste viajo sem paciência Tremendo que lhe maltrate nos dias da minha ausência Nossa vida separada São vida mas não tem vida Que até a água que bebo no momento da partida Tem sabor dos nossos prantos na hora da despedida Não quero perder Tem troca Doutra mulher diferente Que é muito fácil arranjar-se mulheres diariamente Mas é difícil o amor da simpatia da gente A tua família contra o nosso amor encoberto Meu povo também não quer nem te ver contigo perto Cai uma banda do mundo Mas Deus querendo dar certo Sei que seu pai foi casado com quem quis o seu calor Meu pai também pra casar se fez escolha de uma pro Então nós temos direito de escolher nosso amor Vamos casar sem ouvir conversas de mal vontade Casar pra vivermos unidos no céu de felicidade Onde jamais sofreremos um amor sem liberdade Onde jamais sofreremos um amor sem liberdade Vou cantar nesta canção O que é uma paixão Que um homem de coração Sente por uma donzela Vem outro carrega ela Deixa ele apaixonado É de um louco desprezado Bebendo e pensando nela Digo assim porque comigo Já se deu esse castigo E a todo mundo digo Que gostava muito dela Seu nome era Flores Bela Da qual já matei a fome Hoje só me resta o nome Vou beber pensando nela Quem me vê no bar sentado Não conhece o meu estado Pensa que eu estou animado Que estou de vida bela Mas estou preso na cela Trancado pelo amor Suportando a grande dor Bebendo e pensando nela Hoje só me resta o nome Hoje só me resta o nome Hoje quem me vê beber Não conhece o meu sofrer Porque o meu padecer Só é dedicado a ela Não sabe que é por ela Que eu estou assim sofrendo Que estou louco roendo Que estou louco roendo Bebendo e pensando nela De noite que eu estou dormindo Sonho com seu rosto lindo Quando me acordo é sorrindo Pensando e pensando em estar junto a ela Me acordo e não vejo ela Vou dormir e não tenho mais sono Lembro do seu outro dono Bebendo e pensando nela Muitas mulheres formosas Comigo são carinhosas Mas do meu jardim de rosas Já rapintaram Mas bela Não quero mais saber dela As mulheres são iguais Também não me caso mais Vou beber pensando nela E para você que ama Que essa mesma dor reclama Jure que nunca mais chama Pelo triste nome dela Procure outra bonzela Entregue o seu coração Encha logo um botijão E vá beber pensando nela Procure outra bonzela Entregue o seu coração Encha logo um botijão E vá beber pensando nela E vá beber pensando nela Cadê você? Meu ex-amor Meu ex-amor Jurou pra quê? Beijinho, mentiu Meu passo a boca Cadê você? Não sei porquê Padeço tanta traição Mas coração é escondido Me liga e liga e vem Seu lindo lápis que parecem Eu trouxe abrindo O brilho lindo Do olhar que Deus me deu O corpo em seu Tudo mais que você tem Vem cá pra quem Que mais fortuna Tu quero Aquelas coisas em segredo Que diziam A mão bacia Que você passava em mim Nas supernoite de remorso Tão menor Perdido os sonhos Que parou sem ser de mim Você foi a arma Desta crise assassinante Você é distante Sem querer Mas lhe vi Mesmo feliz Com o amor Que lhe conduz Peça a Jesus Pra comportar Esse infeliz Cada você Com beijos falsos Jura boba Quem nem te rouba Pra quem Tem experiência Com a boquinha Que falou E que sorriu Você mentiu Me roubando A consciência Cada você Com tanto riso Tanta jura Tanta jura Tanta jura Tanta jura De profunda lealdade Mas lealdade em você Só tem por fora Por dentro mora É unicamente a falsidade É unicamente a falsidade Da cama A cama do amor Que lhe envolveu Vai gagalhando A mento O som Veja se diz Esse infeliz Que está cantando Já foi meu Sonho 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 Deus planos Em seus braços Até dormir Até sentir Bem feliz Em seu lugar Só há um jeito Pra acabar E sem cade Deixar você Em novo amor Eu arranjo Só há um jeito Pra acabar E sem cade Deixar você Em novo amor Eu arranjo Deus Não me abandone Nesta hora Por favor Cuide de mim Me traga a paz Deu amor Não deixo ódio Invadir meu coração Deus Eu encontrei Uma ladeira Pra subir Sem sua ajuda Eu tenho medo De cair E o senhor Pode segurar Na minha mão Não quero mais Sofrer assim Peço que Deus Falei por mim Falei por mim Pois tu alimentou Meu sofrimento Não tenho paz Pra ser feliz Em nenhum momento Eu sou mais um Que se perdeu Caçando a vir Não quero mais Sofrer assim Peço que Deus Fale por mim Deus A minha vida Deve se reconstruir Andem comigo Pra o que eu possa Prosseguir Quem não tem Deus Pra caminhar Não tem ninguém Mas eu Não abro mão Da minha fé Nem vou sozinho Quem sabe um dia Encontre Deus No meu caminho Para dizer Deus Eu venci Está tudo bem Mas eu Não abro mão Da minha fé Nem vou sozinho Quem sabe um dia Encontre Deus No meu caminho Para dizer Deus Eu venci Está tudo bem Eu venci Minha vida é um romance Uma noite de Santo Antônio Eu fui dançar num salão Avistei uma menina de uma linda pensão Convidei-lhe a pra dançar Se vi seu amor entrar dentro do meu coração Eu perguntei a minha menina se era comprometida Ela aí me respondeu Nunca me amei nem fui querida Controlamos uma amizade Que vem trazendo saudade Pra o resto da minha vida Já decorriam seis meses esta amizade da gente Mas o destino não quis Que nossa mão fosse à frente Veio a morte florecida E matou a minha querida Que eu amava loucamente Um dia eu fui avisado Que a menina doenceu Fui urgente à casa dela Saber o que aconteceu Nessa hora de a prisão Estava com lenço na mão Pegou o lenço e me deu Me disse desenganada Pra meu mal não tem mais cura Vou morar no cemitério Vou viver na sepultura Se despediu dos seus pais Dando adeus pra nunca mais Nessa hora de amargura Comigo eu guardei o lenço O que recebi da mão dela Roxo da cor da saudade Bordado e letra amarela Eu perdi toda esperança E hoje só resta a lembrança Do amor que eu tinha ela Um N, um N, um A e um B Três letras do nome em céu Nunca mais tive alegria Depois que ela morreu Quando tristonho eu chorava Meus tristes prantos enxugavam No lenço que ela me deu Quando tristonho eu chorava Meus tristes prantos enxugavam No lenço que ela me deu Mais uma carta eu escrevo Nesse papel colorido Contando-me nos detalhes Do que tinha acontecido Levanta a marca nos prantos Nas dores que tenho sofrido Fui obrigado a partir Viajei você ficou Daquele dia pra cá Meu mundo se transformou Estou vendo que não posso Continuar como eu estou Querida estou vendo a hora Não poder mais resistir Há diversões Eu não roubo Os que eu não desejo ouvir E o fantasma da saudade Pouco me deixa dormir A noite eu chego enfadado Fique tranquilo em meu leito Olho para seu retrato Pensei em você e me deito Sinta mal Para dar saudade Se apoderar do meu peito Acordado eu não lhe esqueço Na hora que eu estou dormindo Sonho que estou nos seus braços Beijando o seu corpo lindo Quando me acordo Não posso contar O que estou sentindo Recebi do meu parente Uma carta me dizendo Que você aí padece Por isso é que eu estou sabendo Que você padece Um pouco da dor Que eu estou sofrendo Daqui mais uns quinze dias Te asquebo novamente Dizendo que me aguarde Que eu voltarei brevemente Pra de uma vez acabar A separação da gente Aqui eu economizo com muita dificuldade Que é pra fazer no futuro A nossa felicidade E lhe mando como um presente Carta de amor e saudade Lhe mando como um presente Carta de amor e saudade Quem ama a mulher casada Quem ama mulher casada É sofredor e suspeito Dizendo que eu morrer Digo porque tem uma que está morando em meu peito Já tentei me sair dela Mas me apaixonei por ela E agora não tem mais jeito Eu sou abarrado nela Ela também é assim Os olhos dela me dizem que ela gosta de mim Eu gosto dessa mulher E se seu marido souber Pode até ser o meu fim O nosso amor cresceu tanto Já está enraizado Eu tenho que desabafar Não dá pra ficar calado Qualquer dia eu vou beber Abrir a boca e dizer Eu estou apaixonado Mulher do corpo menina Linda, negosa e sensata Vestida é a minha dama Vestida é a minha gata O seu calor me esquenta Seu beijo me alimenta E a sua ausência me mata Não adianta conselho Venha de ontem vier Dizer que ela é casada Eu procuro outra mulher Eu gosto é dela somente Pois o coração da gente É só quem sabe o que quer Falei de tudo na vida Pra nosso amor não ter fim Enfrento até uma briga Se tiver de ser assim Eu pra tudo estou capaz Só não me domino mais É ela longe de mim Admiro o seu marido Homem de cabeça fria Tem noite que eu passo a noite Tem dia que eu passo o dia Com ela na minha aça Depois vou levá-la em casa E ele nem desconfia Mas se eu fosse casado Com uma mulher daquela Eu contratava a mim mesmo Pra viver cuidando dela Não pisava nem no chão Só eu e passava não Nem mosca sentava não Devido ela ser casada Eu quero o telha e não posso Ah se ela envia o bar Se eu deixasse aquele troço Eu me casava com ela O mundo era meu e belo E o céu também era nosso Ah se eu tivesse o direito De dizer o nome dela Desfilar publicamente Mordendo e beijando ela Os trinta dias do mês E depois dizer pra vocês Minha mulher é aquela Os trinta dias do mês E depois dizer pra vocês Minha mulher é aquela Nesse poema se nota a força da prepotência Os sintomas do rancor e o gumes da violência Tornam-se desonerado Na hora que são tomados de encontro A inocência Um garotinho brincava Em frente da moradia Enquanto seu pai voltava Dos haverens que fazia E encostava com carinho Um automóvel zerinho Comprado naquele dia Porém como a inocência Frauja de uma criança Não sai Essa criança caiu No que qualquer outra cai Frauja do raciocínio Com pedaço de alumínio Riscou o carro do pai E continuou riscando Sujando o carro de barro Quando seu pai Quando seu pai viu aquilo Gritou, xingou, deu espalmo E com gesto de vingança Pegou a mão da criança E bateu com força no carro Ferindo a mão da criança Numa pancada brutal E naquele ferimento Deu o teto um grande mal Foi um menino coitado Pelo mesmo pai levado Às pressas Ao hospital Mas como o mal era forte Não existe outro jeito Amputaram do garoto Seu bracinho direito Sem poder pedir desculpa O pai já sentia a culpa Prelendo dentro do peito Voltaram do hospital Lamentando a cada passo A mãe sentindo o desgosto E o filho faltando um braço O pai na sombra da calma Queimava o manto da alma Na fogueira do fracasso Em casa perdeu o rumo De tudo quanto fazia Não olhava mais pro carro Não comia e nem bebia De bruçado em uma mesa Ouvindo a voz da tristeza Gemendo na moradia Um dia estava chorando Sem ter consolo e sem paz Veio o filhinho Enxugar seus prantos sentimentais Dizendo assim papazinho Quando crescer meu bracinho Seu carro eu não risco mais Quando ele ouviu esta frase Não pôde mais suportar Preparou um suicídio Dizendo irei me acabar Minha viagem está pronta Irei pagar uma conta Do tanto que Deus cobra Minha viagem está pronta Irei pagar uma conta Do tanto que Deus cobra Eu estava dormindo e sonhei Que quem tanto amei Tinha me deixado E dizia não tenha revolta Aceitem a volta do seu bem amado Eu deitado ouvi a voz dela No pé da janela Ela me chamando Levantei-me do meu pobre leito Mesmo insatisfeito Fui me aproximando E abrindo o portão Ela veio na sala do meio Com ela eu parei Ela disse eu não fui fingida Estou arrependida E por isso voltei Perguntei por que tu voltaste Por que não ficaste No teu bom lugar A tua beleza Eu nunca vi noutra Mas já tenho outra Não vou lhe aceitar A coitada quase desmaiada No pé da calçada Olhando o jardim Deu-me adeus E ainda chorosa Tirou uma rosa E jogou para mim Fiquei triste com aquele drama Voltei para a cama Te vou para a surpresa A mulher que comigo morava No quarto chorava De tanta tristeza Perguntei-me o que aconteceu Ela respondeu Não queira saber Desde já pode ir embora Com você Agora não vou mais viver Deixe isso e saiu atraçada Da mesma estrada Que a outra passou Só deixando em meus braços A criança A única esperança Que ela me deixou E depois que ela partiu Meu peito sentiu Saudade e tremor Eu voltei pra meu quarto Chorando e terminei gritando Perdi meu amor Perdi minha rosa Perdi minha flor Perdi meu benzinho Perdi meu amor Perdi minha flor Perdi meu amor Perdi meu amor A coitada quase desmaiada No pé da calçada Olhando o jardim Deu-me adeus E ainda chorosa Tirou uma rosa Jogou para mim Jogou para mim Um dia carnavalesco Quando a noite teve início Saí com três vagabundos Contragiados do vício Bebemos muitos no bar Depois eu achei propício Pagar a primeira despesa E pedir licença da mesa Pra curtir outra fraqueza No forró do Mery Trício Parei de frente o forró Nos barraco dos morenos Tomei quatro gins com boi Rap gerantes pequeno Avistei uma mulher Falando e fazendo acenso O dedo sem aliança E o trajo sem confiança Ao lado de uma criança De dez anos mais ou menos Quase eu conheço a mulher Mas eu achei diferente Mas eu achei diferente Admirei o menino Bonito mas descontente Sujo descalço Trapilho Comendo um cachorro quente Parecido com quem nasce Da fibra da minha face Embora eu nunca pensasse Que fosse nem meu parente E quando eu tirei a vista O menino sofredor Obedecendo a mãe dele Fez papel de portador Chegando aonde eu estava Me disse assim Meu senhor Um meio acanhado até Ainda disse Eu sei Aquela mulher em pé Mandou chamar o senhor Acompanhei ao menino Rendendo aos dois Saudação Dei boa noite A mulher E depois que apertei Na mão Perguntei Quem é você Ela respondeu Por não Eu sou aquela Impeliz Que você fez Mera e triste Depois que fez O que quis Me abandonou Sem razão Mamãe morreu Faz seis anos Tenho paz Mas não me quer Peço muito Peço muito E ganho pouco E lhe agradecer Quem me der Ser meritriz Eu não quero Sou uma pobre mulher Mal calçada Mal vestida Sem comida E sem guarida E assim vou Levando a vida Até quando Deus quiser Trabalho me disse chorando Tem dia que eu não almoço Podeço que nem lhe conto Trabalho que nem me conço Viver com outro Eu não quero Viver com você Não posso Eu lembrando Deus divino Tremendo a cruz De o destino Perguntei Esse menino Ela respondeu É nosso Esse menino É o marta É da nossa Podra ilusão Tão pobre Que tem dez anos Ainda hoje É pagão Tem noite Que falta Rede Tem dia Que falta Um prão Você sendo Paiacuda Depara O pobre Uma ajuda Esse pobre Não é estuda Porque não tem Condição Dei um dinheiro Ao menino Contrempando a feição Bela Ele recebeu chorando E meu coração Quase Gela Quanto eu tive pena Dele Como senti pena Dela Meio antipático Meio antipático Em uma revolta Medonha Eu calçado De vergonha Saí Sem olhar Pra ela Meio antipático Fiquei tristonha E numa revolta Medonha Eu calçado De vergonha Saí Sem olhar Pra ela Mulher Siga Siga seu caminho Atrás de joia E emprego Se é de eu viver Sem sossego Prefiro a viver Sozinho Você sacudiu Espinho Em cima Dos meus colchões Maltratou Minhas paixões Com seu gesto Vingativo Hoje é vítima Do motivo E eu rei Das minhas Razões Seu casaco Degotado Seu leve ano Modelo O corte Do seu cabelo E o seu andar Dispassado Esse seu rosto Pintado Com pinturas Diferente Saia Lascada Na frente A tinta Nas suas Unhas São legítimas Testemunhas Da separação Da gente Mulher, eu te agradeço Se partirem para além Só não pergunte a ninguém Meu local, meu endereço As promessas do começo Você rompeu Não compôs Só me arrependi Depois Que manchei Meu documento Mas antes de casamento Fosse o enterro Dos dois O que você cometeu Deveria hoje Está presa Tambureto Banco E mesa Tudo que era Meu e seu Você trocou E vendeu Sem combinar Com ninguém Hoje Uma cama Não tem Pra contar Nossos segredos Se eu não Tenho saído Cedo Tu me Vendias Também Já que não temos Herança De um casório Perdido Vou lhe fazer Um pedido Trape Das nossas Crianças Não deixe Três Esperanças Sem água Sem ar Sem pão Curva os joelhos No chão E peça a Deus Uma desculpa As crianças Não tem culpa Da nossa Separação Não estou Arrependido Por ter feito Este poema Mas um sinistro Problema Deixou Meu peito Ferido Perdoa Teu ex-marido Que eu lhe perdoo Ex-mulher Mas só perdoe Se puder Perdão Não é caridade Viva com quem Tem vontade Que eu vivo Com quem quiser Mas só perdoe Se puder Perdão Não é caridade Viva com quem Tem vontade Que eu vivo Com quem quiser Não é caridade Amém. Está vendo aquele velhinho Que anda todo envergado Foi de trilhar o caminho Que ele levava ao roçado Todo dia bem cedinho Tomava seu cafezinho Um pão, um bolacho, um cuspuz Saia bem satisfeito Cantando dentro do peito O bendito de Jesus Lá na pedreira lavrada Quando amanhecia o dia Batia logo a inchada E para o roçado saia Só para o almoço voltava E na luta nada alcançava Que era robusto e forte Hoje só luça dizendo Meus olhos já estão vendo Os negros grilhões da morte Se senta lá no batente Acenda o cachimbo e fuma Seu peito velho não sente Quase alegria nenhuma Mas não esquece o roçado Vendo a inchada de um lado A pé rugem dando nela Ele senteia alegria Lembra as centenas de dias Que puxou no cabo dela Até a inchada sente Suas lembranças passadas Não sente assim como a gente Mas lembra as mãos calejadas E o caminho do roçado Está por mato tapado Resta o velhinho lembrando As pedrinhas que pisava Onde passava e cantava Hoje recorda chorando Para calentar seu choro Tinha a velhinha coitada O velho chapéu de couro O cachimbo e a inchada E o cachorro viludo Que ele acompanhava em tudo E com o tempo está além Hoje caçada não faz Que o dono não pode mais Ele pode também O cachorrinho morreu A velha morreu também Aí tudo enegreceu Para o velhinho sem ninguém Sem ninguém lidar com o meio E ele sem poder fazer Vendo a companheira morta Levantou-se da esteira Sentou-se a vez derradeira Lá no batente da porta Lá o cachimbo acendeu Respirando bem baixinho Virado para o caminho Fechou os olhos e morreu A mão direita estirada Para o cabo da inchada Companheira do passado Pela ferrugem comida E assim terminou a vida Do velhinho do roçado Quem hoje por perto passa Vê na beira da estrada Do cachorrinho a cascaça Vê do velhinho a inchada A solitária palhoça Vê se o caminho da roça Se parecendo um desastre É escuro como carbono Somente porque seu dono Nunca mais passou por parto É escuro como carbono Somente porque seu dono Nunca mais passou por parto Nunca mais passou por parto A events da história Nunca mais passou por parto Ou somente e cyanide